O fracasso pode nos levar a lugares inesperados, nos deixando com dúvida se algum dia iremos conseguir. Mas se a gente tentar de novo, e de novo, o fracasso pode nos levar a lugares ainda mais impensados, nos desafiando a ir além do que imaginávamos ser possível, para aprender com cada tentativa, para conseguir o looping possível, saltar o intransponível e pousar com perfeição. Encarar o desafio nos trouxe até aqui. Imagine até onde podemos chegar. Desafio aceito.